E aí pessoal, seja bem vindo aqui se está no canal Céu, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o patinete elétrico. Então já peço a você que se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, tá bom? O que me mandou em vídeo foi a Isabel, tá? A Isabel informa que ela comprou um patinete elétrico, só que esse patinete elétrico que ela comprou não veio com marcador de velocidade. E ela pergunta, Carlos, vende separado? Bom, Isabel, vamos lá, tá? Eu acredito que vende separado sim, tá? Eu até olhei no Mercado Livre, achei um da Xiaomi, tá bom? Só que tem um porém, tá? Eu não sei se o seu patinete elétrico aceita um marcador de velocidade, tá? Tem alguns patinetes elétricos que foram desenvolvidos para ter um marcador de velocidade e outros foram desenvolvidos para não ter esse marcador de velocidade. Então, seja, eu não sei se o seu possui esse marcador de velocidade, tá? Você tem que estar verificando isso aí antes de fazer a compra, tá? Em questão disso, seria melhor se você entrar em contato com a sua assistência, tá? Com o seu patinete elétrico, pedir mais informações para eles para ver se o seu patinete elétrico é ajustável para um adaptador de velocidade, tá? Às vezes você vai comprar um adaptador e não vai funcionar de nada aí para você. Acredito eu que cada patinete tem uma configuração. Uns são configurados para ter esse marcador de velocidade e outros não, tá? Agora, se você comprou um que não tem um marcador de velocidade, eu acredito que você não vai conseguir colocar não, tá bom? Mas, igual eu falei para você, você pode entrar em contato com uma assistência técnica do seu patinete elétrico e procurar maiores informações, tá bom? Bom, ficando por aqui, espero poder ter clareado um pouco a sua mente e os demais também e a gente se vê nesse próximo vídeo, tá? E a gente se vê aqui, gente, no próximo vídeo, nesse mesmo canal, tá bom? Tchau, tchau! Tchau!